Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Conselho Semanal do Baralho Cigano para todos os signos do Zodíaco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá na descrição você vai encontrar Grimora de Afrodite, Curso de Reiki, Som da Prosperidade, Som de Abundia e muita coisa, tá bom? Sempre para melhorar a sua energia, melhorar o seu astral. E nesse vídeo eu vou fazer algumas pequenas mudanças aqui. Eu estou pensando em dar uma mexida nesse nosso tradicional quadro, já tem anos esse quadro, né? Então a gente vai renovar um pouquinho ele. Eu até modifiquei aqui o Baralho Cigano, porque eu tenho alguns Baralhos Ciganos para diversas finalidades e dois que eu utilizo para fazer previsões. No caso eu utilizava um mais antigo e agora eu vou trazer um mais novo, que eu vou até mostrar algumas cartas, às vezes, ou outra, né? E eu vou tentar não ser aquela coisa no automático ali, olha, vida financeira, emprego, amor, né? Eu vou mostrar o que a carta está falando. Vamos mostrar o que a carta está falando. Se vocês gostarem, botem nos comentários se gostaram desse novo método. Se não gostarem, quiserem o método anterior, vocês que decidem, tá bom? E volto no método anterior, na próxima semana, sem problema nenhum. E outra coisa, essa semana eu vou deixar, eu vou ver ainda se eu deixo a minutagem, né? O horário de cada signo. Mas há um plano meu de não botar mais minutagem, tá? De vocês irem escutando os signos, irem esperando o signo de vocês, porque eu acho que isso dá uma curiosidade, né? Traz uma energia bacana. Lembra aqueles programas de televisão de antigamente, que os astrólogos iam, né? E falavam signo, a gente ficava esperando para ouvir nosso signo e tudo mais. Acho que na internet, a pessoa clica, já está ali, eu acho que perde um pouco dessa, não da magia espiritual, mas da magia da comunicação, digamos assim, da gente esperar a nossa vez, né? Acho que é bacana isso. Então, essa semana eu vou pensar se bota a minutagem, tá bom? Se vocês verem que não tem, é porque eu decidi que não ia botar. Agora, se tem, vocês vão ver que é uma das últimas semanas que vai ter. Eu pretendo não colocar mais minutagem. Aí vocês vão colocando. A pessoa bota no comentário, eu sou de Libra, foi minuto tal. Sou de Ares, foi minuto tal. Sou de Aquário, foi minuto tal. Não tem problema, tá bom? Não vou encrencar com quem quiser botar o minuto do signo. Beleza? Vamos começar. Aí, outra coisa, eu vou seguir a ordem dos signos, de Ares até Peixes, nessa semana. Mas eu vou pensar se nas próximas semanas eu mudo, se eu boto fora de ordem para vocês procurarem e ficarem esperando o signo de vocês. Porque, de fato, a gente tem que trazer um pouco de movimentação para esse quadro. É um quadro tradicional e eu gosto de conversar com vocês, porque vocês são um público fiel, um público bacana, um público bonito e está sempre aí colaborando com sugestões já há muito tempo. Até quem é novo no canal também pode colaborar com sugestões. E estamos aí para isso. Bom, primeiro signo, o signo de Ares. Vamos ver as três cartas para Ares. Olha, as três cartas para Ares, a carta do chicote, a carta da carta e a carta da criança, são cartas que mostram notícias estressantes para o signo de Ares, tá? Problemas jurídicos, notícias assim, às vezes um familiar contando alguma coisa que não vai te agradar, você tendo um atrito com o vizinho, com o próprio familiar, com o amigo, alguma questão que vai desagradar você através de uma mensagem, através de uma notícia ou mesmo através de uma ligação. Na saúde, eu recomendaria você ficar atento com a sua parte de pressão, tá? Cardiovascular, ficar atento com pressão alta, fique atento a isso. Vida amorosa, tem contatinhos chegando, para quem está solteiro, tem novidades, sim. Não são contatinhos sérios, mas são contatinhos que você pode conversar. A nível de casualidade, né? Para os comprometidos e estresses, tá? Me parece que essa notícia que vai chegar vai vir de família. Isso pode gerar atritos com o par. Vida profissional e financeira, quem busca emprego, vejo conseguindo essa semana, não é um emprego dos sonhos, mas é algo que vai te satisfazer, nesse momento atual que todo mundo está precisando de emprego, né? E para quem trabalha, as cartas aqui pedem um pouco mais de empenho, mas um empenho produtivo. Não adianta fazer as coisas no automático. Tem que se empenhar, tem que trazer aquilo ali com produtividade, com amor, senão os clientes vão perceber isso, senão também o chefe vai perceber, quem tem chefe. Próximo signo, o signo de touro, vamos ver. Carta do trevo, o urso e os peixes, né? Essas cartas, elas mostram alguns obstáculos na ordem material para os taurinos, alguns gastos repentinos, por exemplo, pode surgir um gasto com carro, né? Um problema no carro, um problema, uma infiltração na casa que tem que ser consertada, coisa na parte elétrica da casa, algum tipo de gasto inesperado, agora não é mais inesperado do que eu estou falando, né? Algum tipo de gasto surgindo aí para os taurinos. Na saúde, fique atento com a sua coluna, tá? Coluna vertebral, postura, lombar, quem pega peso na academia, fique atento a isso também. Vida financeira, emprego para quem busca? Nesse momento, não, tá? Seria mais uma coisa freelance, um bico, ou mesmo empreender, mas emprego de carteira assinada eu não vejo para os taurinos que buscam essa semana. Para quem já está no trabalho, as cartas favorecem a produtividade, mas alguém ali no teu pé, alguém ali cobrando resultados seus, seja o chefe ou seja um cliente, tá? Na vida amorosa, atritos com par, você que já é compromissado, atritos com par por conta de dinheiro, fique atento com isso. Para os solteiros, cuidado se você está numa posição financeira privilegiada, ou tem um dinheirinho sobrando, vejo contatinhos interesseiros chegando. Aí você vai falar, Pedro, mas às vezes a pessoa nem tem nada, né? Você que está me ouvindo, às vezes nem tem nada, nem é rico, nem nada disso. Mas, gente, sempre tem alguém para ter menos e para ter interesse. Não falamos que todo mundo que tem menos tem interesse, não é isso? Mas, no seu caso, taurino, fique atento com isso. Fique atento, porque eu vejo alguém se aproximando de você para tentar tirar algum proveito, algum benefício, tá? Fique atento a isso. Próximo signo é o signo de gêmeos. Vamos ver as cartas dos geminianos e das geminianas. Vamos ver. Carta da estrela, montanha e o cão. A espiritualidade te ajudando, te cobrando alguma coisa também. Eu recomendaria você se conectar mais com seus mentores espirituais, se conectar mais com a sua intuição, com o seu eu interior. Vejo que vai fluir bastante essa parte de intuição essa semana na tua vida. Na vida financeira, tem emprego chegando para quem busca através de amizades. Para quem já tem um trabalho, as cartas falam aqui que parcerias, amizades, alianças serão construídas nesse ambiente profissional. Na saúde, enxaquecas podem surgir essa semana para você. Sobretudo no meio da semana. Vida amorosa, solteiros e solteiras, alguma amizade pode se tornar um amor. E para os comprometidos, as cartas aqui pedem mais diálogo com o par e é necessário vocês se aproximarem como cúmplices, como amigos também. Próximo, siga no signo de câncer. Vamos ver as cartas dos cancerianos e das cancerianas, olha. Coração, rato e aliança. Vida amorosa, solteiros e solteiras, podem iniciar um relacionamento. Aí que tá, aí Pedro, mas tem um rato presente. Mas esse rato pode falar de um fator externo. Aí que tá. O coração e aliança juntas favorecem uma união, favorecem um início de namoro, favorecem início de conversas bem produtivas. Mas esse rato é alguém querendo se meter no seu relacionamento. É alguma rival não querendo deixar você namorar fulano. É alguém da família metendo o B dele nessa história. É algum amigo tentando fazer a tua cabeça. Então, fique atento a isso. As cartas favorecem início de namoro para os solteiros. Para os comprometidos, aí sim, atritos no relacionamento. Vocês ficam juntos, mas é necessário botar os pingos nos is e esclarecer alguns assuntos. Na saúde, fique atento com o seu sistema gastrointestinal. E também recomendaria, pessoal que é cardíaco, ficar atento a se alimentar melhor. Não comer tanta gordura nesse momento. Faz mal pro coração. Na vida financeira e profissional, quem busca emprego tem emprego chegando através de um homem mais novo. Para quem já está no emprego, as cartas favorecem o trabalho, a produtividade. Mas fique atento com gente falsa querendo roubar suas ideias. Próximo signo. Vamos lá. Signo de leão. Então, cartas boas para vocês. Aqui, ó. Cartas bem bacanas. Vocês dá para ver. Bom, na vida amorosa, solteiros e solteiras têm favorecimento para conversarem com pessoas mais velhas. Não é que vocês vão iniciar um namoro essa semana. Não é que vocês vão iniciar conversas com alguém mais velho que está comprometido. Não comprometido de ser compromissado, mas está comprometido com você no sentido de gostaria de ter um relacionamento sério com você. Acho que eu me enrolei um pouco agora, mas tentando ser mais objetivo. Você vai conversar com alguém mais velho que quer namorar você. Entendeu? Falar igual aquele cara. Traduzindo. Para os comprometidos, as cartas são boas. Mas falam de mais romantismo, de mais intimidade na vida do casal. Na saúde, recomendo que durma um pouco mais, Leolindo. Está dormindo muito pouco. Na vida profissional, quem busca emprego tem favorecimento através de um homem mais velho. Pode ser um tio, um primo, um pai, um amigo mais velho. Que vai te abrir portas. Para quem já está no trabalho, as cartas falam de favorecimento. Falam de você conseguindo alcançar suas metas. Mas faltando ali, chegando ali na linha de chegada, igual aquele desenho Corrida Maluca. O dia que o garista chegava ali quase para vencer e aí o carro dele morria. Então, pode acontecer algo similar com os leoninos essa semana. Não é você ser vigarista, não é nada disso. Você não é. Mas é no sentido de você procrastinar, acreditar que já ganhou, acreditar que está tudo vencido e deixar aquele negócio ali mal feito ou feito faltando alguma coisinha. Então, se esforce, entregue os seus objetivos de forma contundente, de forma eficaz e faça tudo o que precisa ser feito. Agora, de uma forma geral, essas cartas são boas porque elas vão favorecer o que? A sua intuição também. Vão destravar assuntos que estavam bloqueados a nível financeiro e vão trazer mais amor próprio para você esta semana. Próximo signo, signo de Virgem. Vamos ver as cartas dos virginianos e das virginianas. Nossa! As cartas dos virginianos falam de muita movimentação, tensão, estresse por conta de trabalho. Quem está no trabalho vai ter atritos com o chefe ou com colegas de trabalho falsos. Muita fofoca, muita inveja. Quem busca emprego, não vejo chegando emprego esta semana. Vejo apenas bicos e freelancers. Na saúde, fique atento com o seu sistema respiratório, sobretudo você que tem bronquite, rinite, sinusite, mas sobretudo bronquite, asma, algo do tipo. Na vida amorosa, solteiros e solteiras. Vão continuar desse jeito, tá? Eu vejo você se sentindo um tanto solitário esta semana. Confie mais no seu potencial. Sozinho você não vai ficar. Pode ficar sossegado, tá? Bom, para os comprometidos, as cartas pedem mais diálogo. Caso contrário, o relacionamento pode ficar por um fio esta semana. Aí outra coisa, só para complementar essa questão de um fio, se você se deixar levar pelos atritos no trabalho, pode ser que você perca o seu trabalho, tá? Fique atento a isso. Próximo signo, signo de Libra. Ah, meu signo querido, vamos ver as cartas dos Librianos e das Librianas. Nossa, cartas, não gostei dessas cartas, não. Vamos lá. Semana bem corrida, bem tensa para vocês. Precisam descansar. E aí a gente já entra na parte de saúde, né? Descansem mais, né? Tragam mais qualidade de sono para a sua vida, qualidade de vida também, fazendo atividades físicas, melhorando a sua alimentação. Mas eu vejo uma semana que você vai conseguir se renovar internamente e vai conseguir convencer as pessoas daquilo que você deseja. É uma semana que ela vai aparecer um tanto nebulosa a princípio para os Librianos, mas ela vai se transformar em uma coisa boa lá no final. Você vai fazer uma limonada com esses limões que a espiritualidade está te dando. Tá bom, Libriano? Outra coisa, na saúde de vocês além do sono, está tudo tranquilo na saúde de vocês além do sono, não precisa se preocupar não. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, vamos lá. Tem contatinhos novos chegando, mas que não vejo acrescentando, não vão se tornar namorados nem namoradas, sendo bem sincero. Para os comprometidos, é necessário apimentar um pouco mais a relação que está desgastada. Na vida financeira e profissional, quem busca emprego vejo bicos e freelancer surgindo. E para quem já tem trabalho, é necessário você tirar um tempinho extra ali, meio que levar o trabalho para casa. Se você já faz home office, vai ter mais trabalho ainda, porque você tem coisas atrasadas no trabalho para serem feitas que precisam ser concluídas essa semana. Corre atrás e resolve isso, que você será recompensado lá na frente. Próximo signo, signo de escorpião, vamos ver. Caixão, a casa e o sol. Transformações positivas envolvendo casa. Você que deseja comprar ou vender o imóvel, tem favorecimento essa semana? Você que deseja alugar o imóvel, seja seu para alugar para alguém, ou seja você alugando de alguém, favorecimento também. Na saúde, semana que fala de vitalidade, de você conseguindo ter mais disposição no seu dia. Na vida amorosa, solteiros e solteiras podem ter envolvimento com algum vizinho ou pessoa que mora perto de você, que não necessariamente seja um vizinho, pode ser pessoa que mora no mesmo bairro, por exemplo. Comprometidos, as cartas falam de melhorias na relação, você e seu par conseguindo sair daquela fase negativa que vocês estavam, de atritos e indo para uma fase melhor. Na vida financeira e profissional, quem busca emprego, veja o emprego chegando para você. Você que já tem um trabalho, tem dinheiro entrando, tem prosperidade. E digo mais, você que está lutando no trabalho para trabalhar apenas home office, deve conseguir isso essa semana, tá? Próximo signo, signo de sagitário, vamos ver. Árvore, o navio e a serpente. Problemas familiares chegando. Assim, de atritos familiares, mas quem deseja engravidar tem favorecimento extra pelas cartas que vieram aqui para os sagitarianos. Bom, eu diria que na vida amorosa, solteiros e solteiras precisam ficar atentos com contatinhos que vão te enredar, vão querer, vão tentar demonstrar que querem algo sério, mas só querem algo casual, tá? Querem usar seu corpíteo. Para os comprometidos, as cartas pedem mais intimidade, mais sensualidade, fortalecimento, né, daquela coisa de ficar com par entre quatro paredes. Na saúde, já falei da gravidez, fora isso, vocês bem dispostos essa semana. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, uma mulher mais velha, uma tia, uma mãe, a avó, a prima, abrindo caminho para você, ou mesmo uma amiga mais velha abrindo caminhos para você. Para quem já tem um trabalho, as cartas falam de movimentação, transferências, trocas de departamento, favorecidas para quem tem trabalho de carteira assinada ou para quem é funcionário público, mais exatamente. Para os autônomos, dinheiro entrando e muita movimentação. De repente, você teria que divulgar seu negócio através de redes sociais, algo do tipo. Você que quer empreender, esta é a hora. Próximo signo, signo de Capricórnio. Vamos ver. Cartinhas de Capricórnio. Está para ver? Pronto. Situações sendo reveladas essa semana na vida dos Capricornianos, vocês tendo notícias que podem chocar vocês a respeito de familiares, de colegas de trabalho, pessoas próximas a você. O véu sendo tirado de algumas situações. E é uma semana que favorece também a conexão com a sua espiritualidade. Na saúde, fique atento com articulações de uma maneira geral. Você que tem problemas de artrite, de artrose, fique atento com isso. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, tem contatinhos novos chegando. E tem também gente do passado que vai te procurar. Fique atento. Para os comprometidos, as cartas falam de estabilidade. Pequenas discussões a nível doméstico, mas nada demais, não. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando. Não veja sendo o emprego dos seus sonhos, mas é algo que vai te trazer algum rendimento financeiro nos próximos tempos. Para quem já está no trabalho, as cartas falam, já falei da situação de verdade vindo à tona, mas além disso, recomendaria que você não procrastinasse. Não deixe para o último momento aquilo que precisa ser feito de mais importante. Próximo signo, signo de aquário. Vamos ver. Cartas de aquário. Bom, as cartas de aquário falam de mais discernimento nas suas decisões, você tendo mais consciência do seu papel, consciência das suas missões que você deve realizar na sua vida. São cartas bem interessantes até. Na saúde, fique atento com o seu sistema renal. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinhos novos chegando, contatinhos bonitos, contatinhos... É claro que beleza, é relativo, né? Mas você vai achar esses contatinhos bonitos. Não vejo nada sério. Só querem coisa casual. Para os comprometidos, é necessário, e vocês terão favorecimento para isso, apimentar um pouco mais as coisas, tá? Tudo muito morno na vida do casal. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem emprego temporário chegando. Alguma coisa que você vai ficar um contrato de três a seis meses, e depois vai partir para outra oportunidade, tá? Para quem já está no trabalho, as cartas aqui pedem para que você se relacione melhor com figuras de autoridade, seja o chefe, seja um cliente importante, tá? Se relacione melhor com essas pessoas. Nem porque você não goste da pessoa, tenta se relacionar melhor, tá? Vai te trazer benefícios no curto, médio prazo. Próximo signo, signo de peixes. Vamos ver. Cartas de peixes falando aqui de movimentação, de rapidez. Você que está com processo na justiça, está parado, vai ter celeridade essa semana. Você que está querendo saber aquela notícia, aquela passou ou não passou na entrevista, passou ou não passou no concurso, passou ou não passou naquilo, vai ter a resposta essa semana. Para quem busca emprego, as cartas estão boas, falando de oportunidade chegando, não é algo que você gostaria, mas é algo que vai satisfazer você a nível financeiro no curto, médio prazo. Para quem já tem um trabalho, as cartas falam de produtividade, falam de novidades também, novas ideias, novos projetos. Na saúde, fique atento com a saúde dos seus olhos, está muito exposto a celular, a televisão, a computador, descansa essa vista. Pode ter vista cansada. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidades chegando, através de redes sociais, mas não vejo relacionamento no caminho com essas pessoas. Para os comprometidos, as cartas é que pedem para que você e seu par passem mais tempo juntos, estão se esquecendo um do outro. Estão focando muito em trabalho, esquecendo da rotina de casal. E essas foram as previsões para todos os signos dessa semana. Espero que você tenha gostado. Vou tentar mudar um pouco, tornar isso mais dinâmico ainda. espero que você tenha gostado. Querendo marcar uma consulta comigo, me procura pelo WhatsApp, está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para adquirir o seu Grimório de Afrodite, o seu curso de Reiki Uzi também. E na descrição tem o som da prosperidade e o som de Abúndia para trazer energia de prosperidade também para a sua vida. Curta, comente, compartilhe, deixe a sua sugestão, ative o sino das notificações. Eu espero que você tenha gostado. Que Santa Sara abençoe a todos nós, dando-nos sempre muita proteção, saúde, sabedoria, discernimento, prosperidade, abertura de caminho sempre e muito, muito, muito amor para todos nós. Um abraço e uma excelente semana para todos nós. E aí